E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa Glock 18 Bullet Queen. Pra você participar do sorteio dessa Glock de R$130,00, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag ouro e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, mano, hoje eu tô com caio de sono mesmo, eu acabei de acordar. Eu tenho certeza que se eu não avisasse isso, muita gente ia falar. Sal, o Lança tá gravando vídeo logo depois que você acorda. Sim, hoje eu gravei, porque o meu editor já tá esperando esse início de vídeo pra soltar o vídeo hoje mesmo pra vocês. Então vamos tacar le pau. E, mano, eu gostaria de agradecer muito especialmente no vídeo de hoje por uma coisa. Calma aí. Rapaziada, estamos quase batendo 200 mil inscritos e eu acho que hoje vai bater essa meta. Manos, muito obrigado e esperem pelo vídeo especial 200 mil inscritos que, sem dúvida nenhuma, tá muito insano. Eu já tô preparando esse vídeo pra vocês. Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa aquele like, se inscreve e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E esse vídeo está sendo patrocinado por CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. Caso você queira depositar e ganhar aquela skin que você tanto deseja, entre no link que tá na descrição, aí você vai entrar aqui no site do CSGO.net, você clica nesse botãozinho verde aqui da esquerda e utiliza meu novo cupom promocional, que é o SAULO81. Ele vai te dar 25% de bônus no seu depósito. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário ou qualquer outra opção de depósito que tem aqui, você clica aqui em viaj2apay, seleciona a opção que você quer depositar, boleto, eu recomendo boleto porque é muito fácil e bem seguro. Aí você coloca aqui, SAULO81 no cupom promocional e digita o valor. Manos, não se esqueça de usar o SAULO81, é muito importante porque você ganha 25% de bônus, é muita coisa isso. Além disso, você participa do sorteio da baioneta Doppler de R$2.500. Para mais informações, o link do formulário tá aí na descrição. Você pode utilizar desde o cupom SAULO75 até o cupom SAULO81 para participar e quanto mais cupons você utilizar, maior a sua chance de ganhar. Lembrando que esse sorteio é o do mês de maio. Então vamos lá, estamos com 200 dólares? Eu vou daily, daily que dole, fica vendo. Daily que dole, uma caixinha de faca só, pumba. Nunca nem vi. Tem 1.600 pessoas abrindo caixa nesse exato momento aqui no site. Para aí, para aí. Ai, daily que dole, me ferrei. Fica vendo a maia, mano. Duas Magic. Só não venha duas AKs, nenhum Revolution, pelo amor de Deus. Filma o Desert Eagle. Essa aqui é uma Desert Eagle de ouro, pode-se dizer assim. Eu vou vender essa AK. E essa Desert Eagle eu vou pegar para sortear para vocês, que eu sei que vocês gostam. Eu sei que vocês gostam. Então, para participar do sorteio dessa Desert Eagle Golden Coy, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag ouro e o seu trade link do lado. Tá bom? Essa daqui é a Desert Eagle de ouro. Rapapito, vai segurando. Eu vou abrir 5 vezes ela. Você viu o caixa em homenagem ao Major do Rio, mano? Gostei. Uh, Glock Bullet Queen. Vou pegar essa Glock Bullet Queen para mim também, mano. Vou pegar essa Glock para mim também. Já estou solicitando. Vou abrir mais 5, eu não quero nem saber. Dumba. 66. Vamos dar-lhe o contrato, mano. Dá-lhe o contrato. Dole. Uh, faquinha. Vou deixar essa faquinha guardada aqui e vamos esperar essas duas skinzinhas chegarem. Eu não posso enrolar muito no CSGO.net porque o Adriano vai me matar. Eu mandei um bruto de 3 horas para ele editar na última live. Então, todo mundo digita aí F4Adriano. Digita F para o Adriano. Ó, uma nova notificação de troca. A Glock Bullet Queen já chegou. Ela vale 133 reais. Galera, como a Desert Eagle não chegou e voltou para o site, eu vou sortear para vocês essa Glock 18 Rainha do Chumbo. Então, para participar do sorteio é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag ouro e o seu trade link do lado. Eu vou manter a mesma hashtag só para quem participou anteriormente. Não perder aí a chance de participar. Vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo. Então está 8 novos itens no inventário. E está aqui, Glock 18 Bullet Queen para vocês. Ela está no float 085, mas, mano, está muito bonita essa Glock. Então participa aí do sorteio dela, vale bastante a pena. Adriano, vamos lá para o momento que eu ganho a luvinha na última caixa, então. Taca ali para o pau, Adriano. Boa! Luvinha, veio a pior luva possível. Mas veio uma luva, mano. Nossa, fazia tanto tempo que eu não ganhava nada de dourado, mano. Uh! Bora, bora. Coloca a da furta. Forçando. Eu compro o galinho. Bora. Vou tentar, então. Mas baita ele para mim. Baita ele para mim que eu tento pegar. Esse é alto e meio. O problema é que tem que esmolgar o meio lá. Então, eu não sei. Estou cego. Muito. É tão lindo. O chefe me pegou varado. Chefe me pegou varado. Peguei o teu, Emanuel. Tem alto dropado. Tem alto dropado. Pera, caralho. Olha aí. Muito miado. Na liga. Corredor. Nem sei o lugar que eu morri. Não sei o nome do lugar, não, mano. É lá para... Vamos tentar pegar o Chebe que está dando a cara lá de Alpi. Vamos todo mundo nele. Ele mata um, o outro tem que matar. Crava lá, crava lá. Quando eu falar, já dá a cara. Olha, ele deu a cara. Vai, vai, vai. Bora, come ele. Come ele. Come, come. Come, come. Me A, tá me A, quer. Pegue, me segue. Acabou a bala, mano. Boa, boa. Agora a gente tem tudo. Bora. Eles estão molotovando a entrada da B aqui. Olha, vai dar a cara, hein, Fesh. Bem aqui no canto, tá ligado? Sim, tô ligado. Vou tentar pegar isso. Hum, me matou. Ele voltou. Ele deu a cara e voltou. Faguei, faguei, faguei. Agora eu vou para cima do Chebizão, hein. Bora. Mesma coisa, Cleis. Vamos ruxar. Faltou só de ruxar para ganhar essa... Olha, vou por aqui. Olha, flechei. Ele molotovou agora, não deu a cara, não. Safado. Tem um NAA ainda. Tem que terrer, H.E. Deixa a planta, Carol. É na esquerda. Basta CP. Vem e meio. Eu tomo. Tudo miado aí, velho. Para H.E. Caralho, 4,5, mano. Tudo miado. Os 5 no meio. Tudo miado, os 5. É seu, Saulo. Miado pra caramba. Pro player divertido. Muito obrigado aí. Não, 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 não. Vocês foram... É. Oxi, meu amigo, eu vou falar o que eu falei para os caras. É pick e ban. É só ban. Não sabe jogar ban. Oxi, deixou o porquê quis. Foi covardia isso, Cheb2K. Isso se chama covardia. Meu amigo, eu não estou falando... Deixou o mapa porque quis. Aí não tem Chororô. Só que eu não estava matando porque eu era o primeiro. Eu era o EdFrag. E aí entrava morrer, entrava morrer. Choro é livre. O desespero é grande. Não tem problema. Eu achei... Ó. O júri popular aqui achou isso uma bela de uma covardia, Cheb2K. O Júnior também. O Júnior veio. Cheb, estou jogando em contrabuto. Sério mesmo. Essa foi a palavra que eu falei. O Júnior falou isso? Não acredito. O Júnior falou. Não acredito nisso. Hoje eu fiquei sabendo a denúncia que você chamou a gente de boot, Júnior Lins. Não acredito nisso. Não, olha. Eu caí... Ih, já puxou o Júnior Lins acabou. Quando eu voltei, eu tive que recompensar. Parece que estava todo mundo parado. Olha só, está vendo? Isso é... Não parecia não, estava. Isso é porque era um amistoso em amigos. Bom, vamos querer revanche? Não, espera aí. Não, eu acho que tem que tirar de novo. Tem que tirar o tempo, cara. Muitos balanceados, pô. Tem fundo, vários. É fundo, velho. Cinco fundo. Boa, Cheb2K. Tem B. Já percebeu, Raki. Tô meio ainda. Quatro, você, quatro e meio aqui, hein. Quanto é meio, na caixa. Que rim, velho. Boa, que baralho. Fica, Bob. Nada, nada ainda. Aí, tem um B, tem um B. Entrou, cuidado, ChebK. Pegou a tua arma. Vacilou. Eu estava de mech. Vai entrar o B. Tem meio. Pode parar. Meio de meio. Varanda tem um. Vacilei, mano. É seu aí, até, meu. Tá dominado. Peguei um B. Tem B também. C4B. Boa. Passou o último já. Boa. Calma aqui no meio, né. Aí, entrou. Veio pra B, viu, Sal? Tem outro no meio. Ah, tem varanda um. Varanda um e dois B. Boa, Bob. Amor, recuei. Os dois, recuei os dois juntos. Tem um B. Acabei, velho. Out, pt. Chiquei. Peguei um varanda. Tem mais um varanda, não? Tem varanda. Tem varanda. Eu acho que tem. Peguei uma outra. Tem varanda, tem varanda. Pô, meu Deus. Tem um... Mano, ia pra desilizar o mundo. Varanda, entrando. Bebeu. Pô, salve. Boa, Bob. Boa, Bob. Peguei um help. Bomb. Tô chegando pela varanda. Vou chegar fazendo HE bomb. Ah, tá varanda o último. Peguei, peguei. Linda. Pô, se eu tô falando que eu tava lá, eu dei auto e tapa. A Tem, pega a up ali na varanda. A gente tá forçado fundo, fundo. O último é fundo. O C4 tá dentro do bomb. Passou. Passou ainda não. Vai passar agora. Tava. Tá aqui, tá aqui. Vai passar. Boa. Tá aqui na porta, viu? Boa, boa, Chefe. Só enrola aí, Chefe. Vai tá certo lá. Vai, vai. Vai, vai, vai. Planta. Boa. Boa. Ah, meu PC travou. Meu PC travou, mano. Nem fudendo. Vai, Chefe. Vai, Chefe. Olha, na esquerda, outra na direita. Vai entrando aí, vocês. Calma, tá na porta. Varanda. Abre aí. O último tava pra varanda, né? Na mira, na mira, só. Calma. Porra, salto, tá bom. Miado. Ih, é 12, tio. O que aí? Miado. Dei 4 tiros de Tech-9 nele. Tem aqui 2. 2 ou 3? Tem aqui. Tomou o HS. Tem mais. Entrou. Tem mais. Tudo miado. Botou o C4. Oi. Aqui o último tapete. Pegou o C4 e voltou. Tava aí. Voltou, voltou, voltou. Tô rápido. Já não sei da coisa. Tem que virar ali, ó. Viram pra lá, louco. Meio, meio, meio. É, digo, quer dizer. L. L. Nossa, mano. Caralho, que back foi esse, mano. Back do caralho, rápido. Carol, não compra. Carol, não compra. Eu tinha mais 6k. O Reni, ele foi. Dropa, 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 dropa. Mas eu já tinha dropado. Tem meio. Pode passar... Não tô olhando o L. Passou o L. Passou o L. Passou o L1. Passou o negócio lá. Passou o menos 80. Vai descer jungle. Vai descer jungle. Tapete tem. Peguei um L. Palácio. Palácio. Boa. Peguei dois anos. Tô vendo? Peguei caverna. Entrou B já. Onde, caro? Peguei. Tá clear, tá clear. Tem mais ninguém. Mano, tem nem como. O Reni, sai correndo de 12 pra cima dos caras, mano. Palácio, palácio, palácio. Menos 22, foco. O Reni, faz de 12. Bomb já. Boa. Ah, errei o tio. Boa. Pessoal que me bateu. É, 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 é. Liga. Boa. Pega up ali, Noel. Pega up ali. Aí. Eu tenho flash, Noel, se quiser. Flash aí. Tenta peito. Sai, sai, sai. Matei na granada. Tem mágica, velho. Voltou. Um van, um tapete. Um van, um tapete. Um van e tapete, Raniani. Tapete, tapete. Acho que tá miado também. Tá um cara. Tá não, tá miado não. Rato, 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 miado. Menos 35. Subiu, liga. Já subiu já? Já morreu. Que linda. Boa, time. Viu o barquinho? Os caras querem assistir aqui, vai. Eu não tô entendendo não, mano. Não tiro, cara. Não tiro. É o que é, Jono? Os caras podiam tentar fazer um A aí, né, mano? Ah, tá dura. Não, infest, já tá dura. É, é. Oi, infest, você é considerado o melhor mag do Brasil, não? Olha, eu, com a falsa modéstia, eu nunca vi ninguém jogar de mag 7 que nem eu, não. Quero mesmo. Então, você já se auto-classificou o melhor. Não, não, não. Eu quero mostrar, mas... Eu não vi. Tem L? Passou L, passou L, cuidado. Passou, passou. Passou L. Entrou, 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 entrou. Pegou com a smoke na mão, eu ganhei. Nossa, moscou o 5, um ainda. Eu vou adiantar, liga aqui. Vem aqui comigo, amarelo. Vem. Ai, tem aqui. Que merda. Caverna, entrou lá. Ai, quase. Ai, como assim? Nunca errei essas balas, mano. Ah, me matou. Gole, galera. Tem default, default. Peguei aí, default. Tem cabecinha, tem... Trabalho não, Carol. Bora, galera. Bora, galera. Vem, vem, vem. Passa dele, Carol. Passa dele e entra. Tem jungle. Já tem de 12 nas costas, aparentemente. Tem, Carol. Cabe... Ai, meu Deus. Ai. Vem aí. Valeu. Pode mais. Tem o mercado, Noel. Chiu, chiu. Mesmo que não... Boa. Boa, mano. Boa. Tô batendo palma. Nice. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, eu estou ao vivo todos os dias lá na Twitch. Twitch.tv barra saulo. Vale bastante a pena conferir. Então, é isso, rapaziada. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mens. Um beijão do Saulo pro 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 Saulo pro